Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 18 a 27, em vista que serão deliberados todos em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. De forma que a decisão, com o inteiro teor do relatório, da fundamentação e da parte expositiva, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 23 de maio. O seu mente consulta os seus diretores, os demais presos de reunião, se tem alguém que tem uma solicitação de destaque em alguns itens colocados no nosso bloco para votação. Bom, não tendo nenhuma solicitação de destaque, eu submeto então à aprovação os itens 18 a 27 da nossa pauta, do nosso bloco. Então, ratifico os encaminhamentos por mim relatados e acompanho os demais relatores nos outros processos. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também acompanho os seus relatores de todos os votos. Então, a diretoria da ANEL, considero aprovada todas as propostas de votos que foram disponibilizadas na nossa página internet, correspondente a nosso item da pauta, número 18 ou a 27.